Fala galera, aqui quem fala é o Julio Mazzucca trazendo pra vocês mais um vídeo de Souls React Dessa vez eu estou reagindo aqui ao canal do Bialzeiro Ele diz que vai enfrentar aqui um chefe chamado Caçador de Sinos Que é um chefe secreto É... Inscreve lá no canal do Bialzeiro, cara O estudo dele é bem bacana E vamos lá, ele tá numa cabana aqui, onde tem um MC Bacana do Mercador Eremita Bom, é legal ver o canal do Bialzeiro Porque é um canal do Bialze, né Tenho visto Bialzeiro e aí é chato Porque ele tá falando uns nomes Diferentes do que Ah, do Cabezeiro Vai usar aí alguma coisa aí pra chamar o chefe Marco de runa Salvar Eu acho que ele vai fazer CC É um chefe que só aparece à noite Igual aquele cavaleiro negro lá Segura na mesma cabana O fogo E Parte aí É fim Arredores da capital Na mesma cabana ele tá Ele vai usar um item Caraca, mano Pareceu um chefe ali Caçador dos cintos Olha Espadão maneira, hein Eita, montante do cara igual a nossa, eu acho Foi igual a nossa, né Ele é E joga a espada e ela volta Pra vão dele E o escudão dele, velho Cara, que maneiro isso, velho Tordolou, agora vai dar dobra Eii, toma Mais uma ainda pra ficar espada Rolou, rolou Três vezes Deu Escudo, escudo É, mano, esses caras aprendem muito o time da parada, né Porque Eu já tinha morrido há muito tempo Pô, velho Cara, que impressionante esse chefe, velho Porque é uma parada que eu nunca ia imaginar, tá ligado Dá um arco de runa ali Usar um sebo de carne na arma, não sei o que O bicho aparece à noite Como é que tu vai descobrir um negócio desse, velho É muito bizarro Mas é isso, muito legal, cara Você vai ver no canal do Bialzeiro É, ele tem poucos estipos lá Espero que vocês ajudem ele Como me ajudem também, se quiser, né O trabalho é todo dele aí De descobrir, pô Nível 74 Né, um nível forte É interessante Porque ele mostrou Dá um like lá pra ele, lá também Comenta lá o que você achou Que ele ajuda o cara lá a crescer, beleza? Forte abraço Até a próxima Tchau Tchau Tchau